Mata ele, mata ele, mata ele Chegando fazendo rap mano, aqui é na sessão Cê tem view no Youtube, mas no rap não manda não Então se liga mano, aqui que eu chego pra te estraçalhar Tiaguinho, quero ver o mando que cê vai rir lá Então se liga mano, aqui que cê é mais esquisito Parece a mulher que fez jornal com o Evaristo Se liga eu sou mano, na improvisação Qual é o clima do tempo aí, se eu vacilou Então presta atenção, mano, o que eu faço no fim Cê tá ligado mano, pita que sempre vai evoluir Cara, cê tá ligado, é na sessão Cê saia sem cabeça, direto vem pro cachão Direito de resposta para Sandra, opa Direito de resposta para Tiaguinho Tiago, faça o mais Vamos lá, ó o clima, ó o clima Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Sem maldade, aí Falou que eu tenho view nessa que você não se intromete Se preocupa com hoje e esquece a internet Aí o gang é sério, é isso que eu te falo E nesse cara agora eu bato até o gargalo Porque esse cara é mané, me manda pro cachão E meu espírito vem e pega seu pé Seu babaca, você vai pra maca Até porque a rimaca é boa Esse cara não estaca Eu marco o tempo na TV, é sem caô E na batalha hoje o seu tempo acabou E você vai morrer, e cê tá ligado, não é truta, vai retroceder Eu marco o tempo até amanhã Tô pronto pra fazer rap, eu não invoco satã Até porque na ideia eu tô sã Eu marco o tempo, e hoje no tempo eu já mato o Tarzan Então, não tem que, a rima é o Dani Até porque agora eu tô Pix e Dani Sabe por que a rima ame? Você é o Tarzan, só lamento Eu que pego a Jani Então, é que cê vai morrer, eu te usando E cê vai vendo que eu já passo a informação Porque nessa é sem caô, Tarzan de galho em galho Só que hoje o galho quebrou E eu tô, você caiu no chão E eu tô pronto pra acabar com esse vacilão Mas não terminou Não terminou Direito de resposta para a pita Violentamente, espanquem-se Vai morrer Tiago, tá ligado que seu rap me dá sono Falou de tempos, é um presente humano Eu sou o Kronos, cê tá ligado, mano Que ele odia ministro Cê tá ligado, mano, que seu rap é esquisito Então se liga, tá ligado que hoje cê vira pó Sou Tarzan, mas cê que adora agarrar o cipô Cê tá ligado, mano, que conversa muito atenta Não aguenta, então se liga, mano Aqui que só lamenta Porque eu chego, mano, tá ligado Eu sou pesado Falou do meu cabelo Se liga, seu arrombado Porque eu tenho estilo Coisa que cê não tem Cala a boca, mano Que meu rap vai muito além Então presta atenção, mano Fica me encarando Cê tá ligado, mano Que pita tá improvisando Então se liga, só mano Então deixa eu te falar Satisfação, moleque Pode colar pra que rimar Ei, 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 ei Deixa eu pular no estudo Tava bonito Tava bonito Por quê? Vocês ouviram, vocês ajudam a decidir pela ordem das rimas Barulho para a pita Barulho para Tiago E vocês Tiago jurados em 3, 2, 1 Obrigado